Ela vai-te despedir, está uma pessoa a fazer mal. Desperte-te das pessoas. Deu-te. Saudações Netwebáticas! Estamos aqui em Setúbal. Estamos aqui a mais que tudo. Andando a lei em Fugida. Temos já aqui o primeiro Pokéstop. Fonte do lago da praça. Portanto, vamos rodar. Tem aqui umas Pokébolas de wetfish. Vamos aqui ligar também o incenso. Portanto, vamos aqui aos itens. E vamos ligar aqui o incenso. E agora vamos atravessar aqui a maior parte da avenida Toddy. Já vamos aparecer aqui uma Caterpie. Vamos tentar apanhar já a Caterpie. Portanto, estamos aqui os dois a andar. Betfish. Ela está com qualquer coisa de super giraça. Faz-lhe uma pause. Faz-lhe uma pause. Faz-lhe uma pause. Até a Caterpie saiu da bola para te ver outra vez. E eu não a consegui apanhar. Ela devia de entrar por cá. Há aqui muitos pompes. Ah, aí está. Portanto, vamos atravessar agora aqui a passadeira. Lembrem-se sempre de atravessar nas passadeiras. E olhar sempre de um lado para o outro. Porquê? Porque vocês vão-nos tristes com o telemóvel. E pode acontecer incidentes, não é? Temos aqui já outro Pokéstop. Os barcos. E não sei onde aqui estão. Os barcos. Consegues ver aí os barcos em qualquer lado? Ainda vejo. Deve ser além daquele coisito da luz. Deve ter ido sonhado. Portanto, a Avenida Toddy estende-se além para aquele lado assim. Bue! A girafa vem lá atrás. Vamos ver se não a perdemos. A gente esteve a tirar fotos em Setúbal. Ah, ali está a cena dos barcos. É isto aqui. Vamos então ver. Aqui mais coisas. Temos aqui um Zubat. Um Raticate. Eu não apanhei nada de jeito. Aqui o nosso Charmander está a 1km 400m. De apanhar... Pronto. Igual vêm aqui pomos até com gente. Uou! Portanto, Setúbal. É muito fixe. Cidades mais... mais horríveis. Ela está a guardar a câmara. Está um bocadinho chateada. Ela não gosta de videojogos. Não liga nada disso. Vens, vens. Temos aqui mais um Yellowfish. Isto são grafitis feitos. Não sei se a propósito. Nas cenas dos geradores da luz. Aqui do parque da avenida Toddy. está ali o Pokestop. Portanto, até se pode aproximar. Aí faltava um bocadinho. Já está. João Vaz. O outro Pokestop é isto. Ali vem ela. Sozinha. Gira. Portanto, temos aqui mais um Pokestop. Vamos continuar. Temos agora aqui um ginásio da equipa azul. com o Raticate. Há montes de pessoas aqui a descansar nos bancos. Temos aqui então a andar. Aqui está o Raticate. Se não for muito um i400. Acho que é muito forte. Vamos tentar apanhar lá mesmo. Vamos usar aqui um Raspberry. E vamos usar aqui uma Great Ball. Será que fica? Temos aqui mais um monumento. Mas não ficou. Têm que dar que capturá-lo outra vez. Está muito forte. Aqui estamos três Great Balls. Tem que ser aqui outra vez. Um Raspberry. E vamos usar aqui uma Ultra Ball. Certamente ele já não sairá. Aí está. capturado. Estava complicado de apanhar. Portanto. Se nos chegarmos. Para aqui. Temos aqui mais um Pokestop. Setubão mais bonito. Aí está. Temos aqui no radar o Monkey. Que por acaso até precisava dele. Mas vamos voltar além ao plano. A Rapariga continua a tirar fotos sozinha. E eu jogo Pokémon GO. Aí está ela lá ao fundo a tirar fotos. Vamos esperar por ela. Está lá ao fundo a tirar fotos. Vamos esperar por ela. Aí está. Está a tirar fotos a Rapariga. Está lá mesmo ao fundo. Vamos pensar aproximar. Vamos aproximar agora dela também. Aqui está a Rapariga. Mais giro do Setúbal. Esta seria que dei aqui à costa. Vamos continuar aqui então à frente. Há mais um Pokestop. Que é um monumento. Que é uma âncora. Ah! Já vi onde é que está o sapo cocas. Vamos mostrar onde é que está o sapo cocas. Tem um sapo desenhado. Grafitado de um lado. E tem um porco bem desenhado. Portanto o sapo cocas está exatamente aqui. Em Setúbal. O que acontece é que há muitos. É muitos. Arrumadores de carros. Portanto temos aqui então. A âncora. Que é a linha mais à frente. E temos aqui o sapo cocas. Acá deste lado. É um porco. Esse é porco. Agora a gente tem que passar ali. Porque aqui não há passadeira. Certa menina. Onde é que já ia passar? Pois. Atenção pessoal. Lembra-se das... E agora há uma gana aí fazendo uma restira. Vamos lá aqui para a frente. A senhora anda para a cedidinha. Tem o carro. A mão mão. A senhora está aqui para a cedida. Não há mais. Podia ser. Estamos aqui numa zona de restaurantes. Estão sempre saindo. Vou sair agora aqui no Mianf. Além daquela área onde aconteceu às feiras. Que era boa que foi passada lá para o outro lado da cidade. Já há alguns anos. E temos aqui então. O monumento que é uma anca. Além vai as raparigas belta. E temos aqui agora um orsi. Vem à passadeira menina. Vem à passadeira. Não sejas rebelta. Não sejas rebelde. Continuamos em frente. Temos ali uma ilha. Exato. Há muitos vizinhos aqui na cena das eletricidades. Nos computadores e nos geradores. Portamos aqui um café que tem uma música. Espero que isto não apanhe. Copyright. Mais um. E agora aqui no Palauarque. Mais uma baía de Setúbal. Umas ultrapassagens. Continua ali o Smoiling. E daquele lado é Mar. O Pokestop ali mesmo. Aqui é mesmo o farol. Do pontão de Setúbal. E além daquele no meio. Aquele passarinho ali no meio. Aí está. Sapo Box. Já recuperamos o Ultra Ball que gastámos há bocado. Vamos a avançar em frente. Ainda temos 20 minutos de incenso. Não vamos gastar tudo, não é? Há aqui bastantes Pokestops. Agora aqui uma atleta. Onde é que a gente está a ir agora? Hã? Dei de um restaurante para almoçar, certo? Ela está nem aí. Não quero aparecer nos vídeos. Ela só dá a imagem. É porque ele não consegue fugir. É porque ele não consegue fugir. É porque ele não consegue fugir. Ele agora está atrás de mim. E temos mais aqui um Pokestop para a frente. Olha eu vou para lá embaixo. Até que andas a tirar fotos. Temos agora aqui um monumento que é um cubo. Temos aqui mais um cubo de Rubik. Vamos esperar aqui um pouco. Está a vento e assim. De vez em quando falhei o micro. Temos aqui então um monumento. Que era este. Que aparece aqui ao pé de uma espécie de recho. Fica bem da nice. Olha aí o pompinho. Aparece aqui um Dratini. Ainda não tenho. É daqueles... Daqueles queridos que a gente não encontra em Stromus. Já fugiu. Espetáculo. E aí está. Continuamos aqui a nossa saga. Vamos ter mais dois Pokestops à frente. Não estamos à frente. Vamos para a final do Pompos. Está aqui montos do Pompos. Vamos aqui a parte dos golfinhos. Ela está a fazer queixinhas à mãe. Está aqui golfinho 1. Será este? Está agora não está à grávida. Já está aqui. E temos um golfinho 2. E também um Pokestops. Está aqui mais uma Caterpie. Já vamos tentar a apanhá-la. Também já a apanhámos. Ela vai andando. Está aí. Apanhámos a Caterpie. Continuamos a nossa saga aqui por XT. Vamos avançar, mais um The Rock's Box, mais um grafite, agora estamos à sombra, vamos poder dominar, vamos agora aqui mais perto, é o Stichini de Statueita, acho que é um prédio, eu não o consigo identificar e é mais para aquele lado, não sei se a gente vai chegar a apanhar ou não, portanto tivemos a percorrer a apanhar Toddy, ou em grande parte dela, e agora temos aqui mais um Pokéstopping, um Stichini, temos mais algumas cenas, temos aqui alguns Pokémons novos, vimos um Taratini, não sabíamos onde é que estava, como eu tenho horários a cumprir, não posso ir à procura deles, mas a seguir ao menos fomos procurar todos estes Pokéstops que estão aqui à nossa frente. Agora estamos aqui num parque, finalmente meteram aqui uns perquímetros, então escusamos de andar a pagar arrumadores de carros. E agora o próximo Pokéstop, toda a gente conhece, quem visita a Avenida Toddy e Setúbal, conhece o mural do Disney, será este, vai ser o nosso último Pokéstop deste episódio de Pokémon GO. Já sabem, subscrevam, partilhem e comentem. O Pokémon GO já sofreu algumas atualizações? Ficou melhor? Ficou pior? Ficou pior? Perdeu um pouco a queda dos utilizadores? Já saiu o Pokémon GO Plus? E agora, assim que apanharmos estes Pokéstop, termina então o nosso episódio de Pokémon GO na Avenida Toddy. Portanto, ela está a fazer as caixinhas à mãe, além vai ela e vamos terminar então este episódio. O mural é aquela parte toda, sem desenhos da Disney e terminamos assim então no Disney Graffiti com uma Pokébola, duas Pokébolas, duas Rosberries, um Revive e também uma Pochion. Sou NetWeb, NetWeb is off. Ela vai-te despedir, está uma pessoa a fazer mal. Desperte-te nas pessoas. Deu-te. Tchau aí pessoal. Tchau.